Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Quatro temas no total, dois deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir de forma aqui. Vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. Os Estados Unidos dobram a aposta e a Rússia responde. Quanto mais o confronto fica difícil para a Ucrânia e para a OTAN, que está lhe dando suporte, está fazendo da Ucrânia uma ferramenta, mais a OTAN precisa lançar mão de estratégias mais arriscadas para prolongar o confronto. Quanto mais a Rússia oferece dificuldades e mais se torna um corpo sólido que, com o avançar da guerra, ela vai demonstrando também mais resiliência, inclusive ampliando a sua capacidade de produção de munição, de armas, e aumentando suas tropas, isso não se verifica do lado da OTAN. De forma que quanto mais a coisa vai avançando, mais a Rússia vai se solidificando como uma força e mais a OTAN vai revelando fragilidades e a Ucrânia, então, como ferramenta, já está completamente destroçada. Quanto mais esse cenário avança, pior é, maior é o esforço da OTAN para prolongar o confronto. Quanto mais a coisa avançar, mais arriscadas serão as estratégias que a OTAN e a Ucrânia terão de lançar mão para manter a coisa funcionando no fronte. E, claro, além do episódio guerra, também tem todo um jogo político que se desenvolve tanto dentro dos Estados Unidos, porque é ano eleitoral, ano de eleição presidencial, quanto entre os membros da OTAN que competem por mercado de armas, competem por influência política internacional. Então, para a gente entender essas falas todas que vão sendo colocadas aí pelas mais diferentes figuras, pelo Mike Johnson, que está aí, que é o presidente da Câmara, dos Estados Unidos, pelo Antony Blinken, que eu vou discutir também aqui daqui a pouco, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, para a gente entender todas essas falas, a gente tem que observar todo esse cenário. A guerra que acontece na Ucrânia, a guerra em si, o fato militar em si, a competição interna entre os membros da OTAN, como no caso França e Estados Unidos, competindo por mercados de armas e falas hostis, elas dão a entender que existe ali uma liderança, que na hora H não vai faltar, isso representa vender armas na hora certa, e também tem o elemento eleição nos Estados Unidos. Então, se a gente não colocar na mesa todos esses fatores, a gente não entende essas falas todas que estão sendo colocadas. E, claro, a OTAN precisa lançar mão de estratégias mais arriscadas, já que encontra-se num momento desfavorável, desde o início da guerra, dicas de passagem, mas hoje especialmente desfavorável, sem cruzar certas linhas vermelhas. Caso contrário, a guerra pode se transformar de uma guerra indireta ou semidireta, uma guerra por procuração, procuração que foi entregue para a Ucrânia, em uma guerra direta, aí a coisa fica muito mais difícil. Trago aí a primeira matéria. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, que é o Mike Johnson, o cidadão da foto aí, ele disse à Voice of America, que é esse portal, ele disse o seguinte, a Ucrânia deveria ser capaz de travar a guerra como eles acharem adequado. Só que é que está o lance, né? A Rússia vai interpretar isso como uma responsabilidade da Ucrânia ou ela vai implicar os Estados Unidos aí? Porque a Rússia, sempre que a Ucrânia, sempre que os Estados Unidos falam isso, os Estados Unidos abarcam também, a Rússia abarca também os Estados Unidos na sua crítica. Do tipo, não tire o corpo fora. Porque a ideia dos Estados Unidos é, a gente manda os mísseis para lá de longo alcance e a Ucrânia define se vai usar ou não. Aí se usar é problema da Ucrânia. Só que não é. A grande dúvida que paira aí é, como a Rússia vai julgar se mísseis dos Estados Unidos realmente forem utilizados para matar civis russos? Essa é a grande questão que está sendo testada. Porque é um elemento assim, é como se fosse um vai e vem. Tenciona para ver até onde é possível, se não se vê que vai dar problema, recua. Se sentir que o terreno é firme, avança. Ou se há necessidade, exigir avança. Só que não se sabe exatamente até... Qual será o momento em que a Rússia vai dizer, tá pronto, chega, agora eu vou fazer algo mais grave. E esse algo mais grave pode ser um ponto sem retorno. Por isso que existe todo esse eu vou fazer, eu vou atirar, mas não atira nunca. Só que aí no meio tem muita coisa que precisa ser analisada. Trago aí dois pontos. Começo pelas letras vermelhas. O adequado, entre aspas, citado pelo Mike Johnson, não é Boris Johnson, é o Mike Johnson, né? Abarca o uso de mísseis dos Estados Unidos para atacar o território russo. A pergunta que fica nos Estados Unidos é os Estados Unidos virarão alvo dentro da Ucrânia, certamente. Tanto que a Rússia já disse isso sobre o Reino Unido. A partir do momento em que mísseis do Reino Unido são utilizados para atacar em profundidade o território russo, os britânicos viram alvo natural dentro da Ucrânia. Agora, isso vai extravasar? Isso vai passar para alvos nos Estados Unidos ou alvos no Reino Unido? Essa é a grande pergunta que paira. para a tomada de decisão. O que vale para o Reino Unido vale também para os Estados Unidos. Então, tem sempre esse questionamento, até porque alvos dentro da Ucrânia, digamos assim, tanto é que hoje eu vou trazer uma reportagem na qual a primeira-ministra da Estônia, ela coloca, não, podem mandar alguns soldados para lá, algumas forças para treinarem soldados ucranianos, porque alvos da OTAN lá dentro da Ucrânia não serão considerados motivo para disparar o artigo 5º que puxa a OTAN diretamente para a guerra. Ou seja, ela está colocando aí uma interpretação de que se a OTAN for atingida dentro da Ucrânia, não tem problema. O problema é que tudo é interpretativo. Isso, sim, isso é uma escalada. A gente está fazendo discussões aqui que alguns meses atrás seriam tidas como um certo absurdo. É porque as coisas estão escalando. Quando a gente está dentro da situação, não que eu esteja lá no meio, mas quando a gente vive esse ambiente e discute isso diariamente, a gente vai mergulhando gradativamente numa situação sem perceber. Coisas que acontecem hoje, se aparecessem no noticiário de 4, 5 anos atrás, o pessoal ficaria de cabelo em pé. Hoje já não é. Podem perceber o seguinte, uso de armas nucleares táticas. Isso aí, há 5 anos atrás, seria o fim de mundo. Hoje a gente já está falando com certa naturalidade de exercícios desse tipo, acontecendo rotineiramente. Isso significa que estamos entrando numa situação progressivamente tensa. Porque a gente vai, tem aquela frase que eu não sei exatamente de quem é, mas é que não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Então a gente vai se acostumando às situações e vai aceitando novos patamares. Essas falas também têm esse sentido. Vamos acostumando a essa realidade porque daqui a pouco a gente consegue fazer porque o ambiente já é outro. Letras azuis. A Rússia realizou exercícios nucleares. Diga-se passagem, ela fez questão de gravar, mostrar, porque o elemento, o objetivo era a dissuasão mesmo. a Rússia realizou exercícios nucleares por causa de propostas semelhantes do Reino Unido que disse para a Ucrânia pode utilizar mísseis ucranianos, mísseis britânicos para atacar o território russo. Aí a Rússia falou, não, então eu vou fazer aqui um... E ela usou realmente essa expressão, eu vou fazer alguns exercícios aqui para ver se o pessoal esfria um pouco a cabeça. que é o quê? É o envio de um recado, eu vou deixar tudo pronto para uma necessidade. Por quê? Porque a Rússia, ela está mandando a seguinte mensagem, isso aí é um ataque à integridade, à soberania da Rússia. E nesse tipo de situação, a Constituição russa autoriza o uso de armas nucleares táticas. E aí ela mandou um recado. Lógico, né, se não puder ser usado em um cenário de ataque à integridade, de unidade territorial, a soberania e em que momento seria usado, né? Letras Azuis. A crise do fronte e o avanço da França, o avanço da França no cenário da indústria bélica, no mercado da indústria de armas, como liderança na Europa continental, tem forçado a elevação da retórica hostil, ou seja, são muitos elementos aí. Tanto é que Estados Unidos e Reino Unido, já falei isso várias vezes aqui, eles desapareceram dos holofotes por um tempo em termos de incitação à guerra, provocações. Nesse vácuo, que era aquele período que os Estados Unidos ficaram numa briga para ver se iam liberar ou não iam liberar o apoio, os republicanos fazendo jogo duro, o Biden querendo aprovar em um ano eleitoral, então tinha o elemento das eleições que ainda existem nas eleições dos Estados Unidos. Nesse silêncio de liderança, a Ucrânia foi degringolando e a França apareceu como uma liderança, ostentou um discurso hostil de podemos colocar tropas lá, não podemos descartar e conseguiu um grande apelo aí. Aí o que aconteceu? Estados Unidos tratou de aprovar o novo pacote de apoio à Ucrânia, o Reino Unido também aprovou um pacote de apoio à Ucrânia e retomaram ou tentam retomar uma posição de liderança porque viram que a França vinha ocupando esse vácuo. Então tem que entender também esse elemento da crise de liderança. É o aspecto das eleições do Biden, não dá para jogar toalha antes das eleições, é muito pouco provável que se permita o fim dessa guerra que faz com que a Ucrânia continue sendo destroçada como ferramenta tanto quanto possível antes das eleições porque aí sair agora seria derrota, aí o Trump vai montar em cima do Biden em qualquer debate em qualquer discurso que ele fizer. A popularidade do Biden que já é bem baixa vai cair ainda mais. Então não dá para deixar a peteca cair antes das eleições. Se não deixar a peteca cair já é difícil, as eleições são muito complicadas para o Biden. Agora se deixar cair aí a coisa fica complicada. Então tem o elemento das eleições, tem o elemento dessa competição por mercado de armas de França e Estados Unidos e tem a própria guerra em si e os interesses econômicos em torno da União Europeia, a questão de produzir uma crise energética, mercados do gás e a própria guerra em si que é uma tentativa de desgastar a Rússia embora não esteja dando muito certo. Letras vermelhas. A OTAN precisará se arriscar mais se quiser evitar o colapso militar da Ucrânia. Só que dentro daqueles limites ali para não gerar uma guerra direta. O Zelensky quer que a OTAN intercepte mísseis e drones russos. Segundo o Zelensky isso não seria um ataque à Rússia, não seria interceptar aviões russos porque isso aí já geraria um problema maior. Seria fazer algo semelhante ao que a OTAN fez em relação a Israel interceptar mísseis e drones. Só que a Ucrânia e o Zelensky esquecem que eles não são Israel. Israel tem uma posição privilegiada das ações da OTAN muito embora não seja um membro da OTAN e nem precisa. Perceba que Israel já tem uma influência enorme sobre a OTAN sem sequer ser membro ou pelo menos oficialmente membro. É um aliado extra-OTAN Israel. Continuamos aí. O Antony Blinken que ele é a favor ou seja, ele está fazendo o lobby do levantamento da proibição de ataques ucranianos dentro da Rússia com armas nos Estados Unidos ou seja, existe uma conduta. O Mike Johnson é republicano. Sim, mas também existe uma conduta do Antony Blinken que é o secretário de Estado do governo Biden que é democrata. Ou seja, existe uma uma movimentação aí bipartidária até porque também isso revela uma certa competição para ver qual dos dois países é um alheio qual dos dois partidos mantém uma conduta mais firme. O Trump acusa o Biden o tempo inteiro de ser excessivamente frouxo. O Trump diz que se fosse ele nada disso estaria acontecendo. embora a diferença de idade não seja muito grande digamos assim a figura do Biden ela já é uma figura trópica mais lenta demora para falar troca muitas palavras isso aí passa uma sensação de fragilidade do Biden que certamente tem alguma coisa que não está certa ali com ele já faz tempo nas últimas eleições já era muito claro que o Biden estava com algum problema ali na sua articulação de ideias anda no palco confuso olha para o horizonte e parece que não está vendo nada então o Biden ele tenta passar uma ideia de mais força então essa fala do Antony Blinken também tem esse papel e claro tem o elemento das eleições tem tem o elemento de mostrar firmeza perante a França tem mas também tem o fato letras verdes o Blinken voltou da Ucrânia onde presenciou um panorama de pré-colapso onde ele foi lá reafirmar o seu apoio aos elenios que claro foi lá alinhar os chakras com o governo ucraniano e a grande pergunta que fica é como prolongar essa guerra porque é difícil deve ser mas tem mais alguns meses para a eleição dos Estados Unidos não vai demorar mas manter essa guerra aí está sendo muito custoso está difícil o pessoal está mantendo a pau e corda não consegue recrutar não consegue a logística da OTAN já está muito comprometida letras azuis quanto mais a Ucrânia for autorizada a usar mísseis de longo alcance para atingir a Rússia relembro não eu relembro o Putin já falou várias vezes isso mas a Rússia avançará para criar uma zona segura para si é o que está acontecendo em Kharkiv a Rússia busca formar uma zona de segurança para evitar ataques a Belgorod quanto mais a OTAN defender o uso de armas de longo alcance mas a Rússia vai avançar para não ter o seu território atacado vai criar uma zona de segurança qual é o alcance desse míssel é tantos quilômetros então eu vou avançar isso aí para criar uma zona segura é isso que vai acontecer a OTAN ela produz uma resposta que é muito prejudicial para a Ucrânia que torna-se um território cada vez menor fora aqueles que a população já não quer mais fazer parte da Ucrânia ela ainda vai sofrer bastante revés se continuar nesse projeto de atacar em profundidade o território russo ontem um camarada fez uma boa pergunta mas será que não é estratégia da OTAN para levar a Rússia mais à frente criar um tipo de armadilha foi uma pergunta desse tipo outros comentavam mas não é um pouco de burrice porque eles produzem o próprio o próprio avanço russo dentro da Ucrânia é que o objetivo da OTAN e foi a resposta que eu dei na minha percepção o objetivo da OTAN nunca foi manter a integridade da Ucrânia ou evitar o avanço russo dentro da Ucrânia o objetivo da OTAN sempre foi usar a Ucrânia como uma peça para gerar uma crise regional uma crise global promover sanções e promover algum desgaste à Rússia se não sair nada de Ucrânia dessa história toda o único percalço para a OTAN é que vai haver um avanço russo para mais próximo de uma superfície de contato maior não vai ter mais aquela zona ucraniana que era uma zona neutra mas neutra antes de todo esse processo do Euromaidan e assim por diante mas se não sobrar o ucraniano para contar a história é só mais uma ferramenta que a OTAN desgastou até o final trago mais uma matéria o Putin assina um decreto permitindo a apreensão de bens de americanos de estadunidenses se os Estados Unidos confiscarem propriedades russas ou seja tem os ataques da OTAN à Rússia e tem as respostas da Rússia à OTAN é isso que eu falei sobre ataques e respostas letras vermelhas os Estados Unidos e a União Europeia lembrando desse fato querem usar as receitas de bilhões de dólares russos que foram congelados querem enviar para a Ucrânia ou seja roubam dinheiro e mandam para o inimigo ele por cima só para relembrar o fato absurdo que é só de ouvir isso os mercados europeus e os dos Estados Unidos os agentes financeiros já estão ficando de cabelo branco automaticamente instantaneamente só de ouvir isso aí porque isso é um grande problema isso mina a credibilidade o que vai ter de processo rolando não está no jibi entendeu e o FMI já disse sempre repito quanto mais o dólar for usado como arma mais ele vai se desgastar toda ferramenta quando é usada quanto mais ela é usada mais ela desgasta só que está havendo um abuso disso e está havendo um processo de desdolarização porque os países estão percebendo que isso está sendo usado até exaustão passando da conta todo mundo sabe que o dólar é uma arma geopolítica dos Estados Unidos mas estão usando de maneira cada vez mais imprudente letras verdes aí vem a estratégia da Rússia os bens dos Estados Unidos de agentes econômicos e anks na Rússia serão retidos para compensar as perdas dos prejudicados pela retenção da OTAN então o cara está lá o interesse russo se sentiu prejudicado o que a Rússia vai fazer se houver realmente esse envio das receitas dos ativos congelados dos ativos congelados para a Ucrânia a Rússia vai tomar na mesma proporção para recompor esse que se viu prejudicado é uma resposta ninguém aqui vai dizer e ninguém no setor financeiro vai dizer a Rússia que começou porque não foi vários agentes do setor financeiro europeu já estão batendo na porta dos governos para dizer e da União Europeia olha isso aí não vai prestar mas não éramos nós que defendíamos o livre mercado a não intervenção pô a guerra pode acontecer mas o mercado tem que continuar acontecendo isso segundo o pensamento de vários desses agentes aí letras azuis os Estados Unidos ficariam visados por prejudicarem russos e também visados porque negócios dos Estados Unidos seriam alvo da resposta russa ou seja vai ter gente que vai ter os seus ativos bloqueados pela Rússia que vai cair de pau nos Estados Unidos porque foi uma resposta uma ação imprudente isso foi avisado discutido e super debatido isso não foi nem discutido e criticado só pela Rússia vários organismos e agentes econômicos da bolha da OTAN estão dizendo não façam isso aí isso representa perda de credibilidade da OTAN perante investidores qual é a confiabilidade disso todos os investidores seja lá de onde for vão pensar também isso se num lance eles congelam tudo e pegam qual é a credibilidade a gente já viu isso acontecer várias vezes não é uma novidade o que fizeram com a Venezuela quando os britânicos pegaram ouro venezuelano ou quando os Estados Unidos durante o governo Trump pegaram lá os ativos da Citigol isso tudo é manobra os caras fazem é roubo na prática continuamos aí os Estados Unidos acusam já que estamos falando de tensão na terra vamos falar de tensão no espaço os Estados Unidos acusam a Rússia de lançar arma espacial na órbita de satélite dos Estados Unidos aí é interessante a gente volta algumas semanas a gente vai pegar a mídia falando de maneira super jovial de maneira super leve animada quase que dando um tom geek para essa pessoal tem esse mundo geek sobre letras vermelhas semanas atrás a mídia tratou com simpatia os exercícios Star Wars que os Estados Unidos querem fazer que seria um exercício de derrubada de satélite agora é interessante como os Estados Unidos tem uma habilidade de acusar os outros daquilo que eles mesmos fazem os caras falam sobre um Star Wars e eles vão lá e acusam a Rússia e não para por aí letras verdes os Estados Unidos recentemente votaram contra uma resolução russa sobre manter a paz no espaço isso é uma corrida espacial para descobrir vida em outros planetas minérios em outros planetas não é bem por aí por quê? porque as guerras aqui dentro dependem cada vez mais de uma constelação de satélites que mantenham comunicação até porque tem a questão de drones inteligência artificial guerras da quarta revolução industrial exigem isso com o passar do tempo a gente vai ver muita estratégia e muito armamento se aposentado vimos aí o Irã aposentando o Iron Dome de Israel num sábado à noite estava ali ouvindo um som o cara vamos vamos aposentar o Iron Dome nesse sábado à noite e aí mandou lá uma tempestade de drones com alguns mísseis acompanhando e revelaram todas as fragilidades do Domo de Ferro que que consegue barrar 90% dos ataques estudos já demonstraram e isso do mundo da OTAN que é 30% 40% no máximo então assim aposentaram o Iron Dome no sábado à noite com o uso de um enxame de drones acompanhados de mísseis que esses sim deveriam passar ou seja os drones enlouqueceram as defesas Israel gastou coisa na casa do bilhão enquanto o Irã gastou 10% disso e aposentou no sábado à noite o Iron Dome então essas guerras da quarta revolução industrial a gente vai ver muita transformação e os satélites são fundamentais por isso que está tendo toda essa coisa de Star Wars os Estados Unidos recentemente votaram contra uma resolução russa sobre manter a paz no espaço repito na ONU a Rússia propôs o debate mas foi rechaçado porque veio da Rússia e aí depois para poder acusar a Rússia de criar uma tensão espacial e toda vez que os Estados Unidos vão falar sobre investimento em questão espacial eles também eles jogam na mídia uma série de matérias sobre vida alienígena contatos imediatos de terceiro grau porque ele cria-se um ambiente para pesquisa investimento até uma grande cortina de fumaça porque lá existe toda uma cultura disso aí aqui no Brasil ou eu sou muito ignorante ou eu não vejo isso aí são grupos muito restritos mas lá existe uma cultura de vida alienígena a nave caiu em tal lugar e está escondida os caras estão dissecando ETs no subterrâneo existe um mundo disso aí aqui eu não percebo tanto essa discussão até porque isso faz parte de toda uma indústria cultural que os Estados Unidos fomentam justamente para poder justificar um gasto na indústria espacial de guerra voltado para cá o objetivo aqui não é encontrar vida inteligente fora do planeta continuamos aí no entorno vou falar um pouco da Estônia mas antes eu quero falar da Geórgia Geórgia vou continuar na Europa a Geórgia é naquele meio ali tem uma discussão é Europa não é Europa já é quase Ásia é a transição trago o seguinte título o país no caso a Geórgia não quer repetir os erros da Ucrânia e quem acompanha o canal já sabe que eu vou falar daquela daquelas leis lá que são muito bem-vindas diga-se de passagem porque é uma lei que traz transparência desde que seja usada não como elemento de disputa interna aqui no Brasil por exemplo a gente viu aí uma CPI das ONGs que foi um verdadeiro desastre por quê? porque os caras usaram aquilo ali como elemento de guerrinha política eu fico muito desconfiado disso vez ou outra história uma discussão aí o cara está propondo uma lei para neutralizar as ONGs de agentes estrangeiros o cara vai olhar o conteúdo é só um estratagema para atingir a oposição ao invés de realmente criar um arcabouço que exponha os os investidores aí os grupos que injetam dinheiro tanto na direita quanto na esquerda tem que se trazer tudo isso à tona o grande problema é que quando alguém levanta essa discussão já existe toda uma expectativa tu vai ver o cara eu vou pegar esse aqui esse aqui e o resto vai passar no relatório da CPI das ONGs não aparece uma vez USAID não aparece nem o que o pessoal tem a questão da Open Society o George Soros e claro ele faz investimentos aí o pessoal vai para a rede faz todo um carnaval em cima da Open Society do George Soros aí tu vai ver a CPI das ONGs não aparece lá então esse pessoal ele cria uma tempestade agora estavam falando sobre alguém que quer levantar essa bola daí tu vai olhar as figuras são basicamente do mesmo campo é só para fazer fumaceira até porque esses mesmos setores que dizem olha não podemos ter intromissão de ONGs nos Estados Unidos os caras defendem todos os valores dos Estados Unidos aqui dentro então não adianta muito eu sou muito cético sobre isso quando esse debate é aberto ali no Congresso porque eu vejo que aquilo ali vai virar um um pastel de vento um grandissíssimo pastel de vento para disputar a política para pegar a oposição isso vai capturar a gente bem intencionada teve até um camarada que perguntou sobre a CPI das ONGs e eu falei para ele o relatório ali é um relatório é um relatório o que? do bolsolarismo contra a esquerda então ele não vai capturar o elemento essencial que é seja a direita ou seja a esquerda eu quero saber onde é que está indo o dinheiro estrangeiro aqui cara porque os caras não vão botar dinheiro aqui à toa então a gente fica eclipsado por essa guerra intestina e que acaba não entrando no assunto real que é realmente criar uma blindagem para a discussão política brasileira para as decisões soberanas do país e a gente fica nessa coisinha aí eternamente então podem observar podem observar a coisa vai daí ele captura uma atenção as pessoas vão lá e olham assistem acompanham e daí lá no final quando sai é uma guerrinha política interna infelizmente infelizmente o cara vai pegar alguns lá que são do grupo que é contra ele do outro lado e da oposição que eu digo é uma oposição ou outra a direita busca esquerda fica nessa coisa aí e não se pega o âmago que é o que os caras de fora estão botando dinheiro aqui dentro pra que no final das contas isso todo mundo quer saber que é o que está se passando na Georgia aí você vai ter uso político disso pra calar um outro setor já é outra questão mas aqui esbarra nesse problema infelizmente porque seria muito interessante isso e descobrir todas as N formas que existem não só através de ONGs que tem de dinheiro de fora cair aqui dentro em canais sei lá se vem pro superchat eu não sei só que é óbvio que tem canais aí que tem gente que é de fora do país que fala só sobre o Brasil de fora de onde é que vem o dinheiro desses caras também então não é só as ONGs o dinheiro ele vai entrar de várias formas diferentes é think tank é ONG é tudo que é jeito diferente entendeu tem centros de estudos aí com o cara tá em quatro, cinco centros de estudos diferentes o cara é palestrante de não sei o que então não é só as ONGs as ONGs também não todas também tem ONGs que não são assim é preciso ver os mais diferentes emaranhados que existem mas essa discussão não vai ser feita com seriedade eu sou pessimista quanto a isso gostaria que fosse quando aparece eu leio sobre mas eu vou ver ali essa questãozinha intestina aqui o grupinho contra o outro trago a seguinte matéria primeiro ministro georgiano diz que não há alternativa a luta contra o partido da guerra global nesse que ele colocou esses interesses transnacionais que influenciam a política da Geórgia e não querem ser expostos e é uma questão de transparência ora se um grupo coloca dinheiro lá um grupo de fora por que ele coloca dinheiro lá qual é o objetivo se a gente soubesse aqui todo mundo todo canal todo o centro de estudos que recebe dinheiro de onde e por que a gente olharia com um pouco mais de diferença um pouco mais de cuidado aos trabalhos mas a gente nunca sabe tudo é um sistema meio de caixa preta e o que quer se fazer é o que é uma isso é uma questão importante de transparência eu apoio esse tipo de coisa desde que não seja aquela captura de pauta e muitas vezes são setores que fazem todo um ao e antissistema e daí no final eles só estão fazendo a politiquinha deles e reforçam o sistema só que de outras maneiras letras vermelhas o primeiro ministro da Geórgia alerta que as forças da OTAN querem fazer da Geórgia uma segunda Ucrânia e o que está acontecendo lá seria uma preparação para um Euromaidan georgiano que são todas aquelas bagunças que foram estimuladas pelos Estados Unidos para desestabilizar o regime ucraniano e levar ao poder outros grupos que fizeram da Ucrânia o que ela é hoje que é uma ferramenta numa guerra contra a Rússia que é justamente o que a Geórgia está apontando a gente não quer ser a Ucrânia olha o que a Ucrânia aconteceu com a Ucrânia não queremos ser isso letras azuis ele diz que interesses estrangeiros pescam forças de oposição para bagunçar o país é uma coisa que eu sempre digo o cara pode fazer oposição ao governo a forma de conduzir a política no Brasil mas o cara não pode fazer oposição falando sobre o caso do Brasil mas o cara não pode fazer oposição ao Brasil quando o cara busca o apoio lá de fora eu já fico meio assim entendeu direita e esquerda eu já olho assim já me azedo um pouco os próprios liberais eles vão lá para fora e não tem almoço grátis por que eles estão ajudando pela democracia e aí cai o almoço grátis então assim eu já tenho um ranço aí os caras eles usam a política daqui e da Geórgia e de qualquer lugar e fomentam as divergências e exploram a bagunça e quando esses grupos sobem ao poder eles cumprem a agenda exatamente daqueles setores esse que é o grande problema eles vão cobrar eles dão apoio eu estou dando apoio eles vão cobrar eles vão cobrar isso ninguém faz nada de graça a lei exige que grupos letras azuis a lei exige que grupos que recebem dinheiro de fora identifiquem financiadores questão de transparência e os Estados Unidos e a União Europeia estão ameaçando parlamentares da Geórgia com sanções então continua a tentativa de abertura de um outro fronte e por falar em fronte potencial esse aqui é um grande fronte em potencial primeira ministra da Estônia revela que alguns países já estão treinando militares na Ucrânia o que todo mundo já sabe só que ela também disse letras vermelhas ela disse que os países não devem ter medo de enviar mais forças de treinamento porque se forem atacadas isso não ativaria o artigo 5º aí a mulher ali já está jogando a caia calas ela já está jogando na interpretação porque porque se criou toda uma ideia nos países bálticos e em vários do leste europeu de que a Ucrânia é o último bastião de segurança se a Ucrânia cair a Europa inteira será tomada isso é uma bobagem gigantesca porque nunca foi o objetivo da Rússia dominar a Ucrânia basta ver as operações russas são pontuais agora esse discurso que tomou conta de vários países ele está sendo vendido vamos defender a Ucrânia porque se cair a Ucrânia depois é a gente letras verdes governos do Báltico vendem a ideia de que fortalecer a Ucrânia é blindar-se só que eles vão acelerar a guerra com isso porque vai chegar num dado ponto que o nível de entrelaçamento ali é tanto que a guerra já vai saltar direto para para o Báltico pode acontecer então na ânsia de não ter uma invasão uma guerra podem acabar acelerando isso que é uma profecia autorrealizável vamos para o Oriente Médio porque existe um possível recuo tático de Israel que está sendo proposto pela oposição ao Netanyahu trago a seguinte matéria o líder da oposição israelense insta o Netanyahu a reconhecer o Estado Palestino sob condições o projeto sionista não quer isso ele está tentando criar um bem bolado ali que pareça um Estado Palestino mas não seja para valer sabe assim vamos criar aqui uma coisa artificial onde os palestinos não governam para mostrar para terceiros acalmar o ambiente e poder retomar os acordos de Abraão é isso que a OTAN está buscando por isso que é preciso ver com muito cuidado toda essa boa vontade de vários países e reconhecer o Estado Palestino isso pode se transformar aí num projeto que retira da mão dos palestinos uma possibilidade de governo sobre um Estado próprio até porque setores nos Estados Unidos também defendem essa iniciativa ela pode ser muito positiva mas depende muito da forma como isso vai ser concebido os países do Golfo defendem muitos países do Golfo só querem que esse conflito acabe que a tensão ela reduza para fechar negócios com Israel nos mais variados setores então precisa olhar com cuidado essas propostas o Yair Lapid que é o líder da oposição ele culpa o ministro da segurança nacional que é o Ben Guivir figura do extremismo religioso sionista por impedir o Netanyahu de adotar tal oposição então ele está criando ali uma um campo no qual eu sou o setor da política israelense que tem uma conduta mais humanitária apresentando-se como uma via de que Israel tem sim gente que quer parar o massacre aí devolve os reféns é possível retomar os acordos de Abraão e com isso há um discurso consistente por quê? porque ele ganha o apoio embora perca o apoio de uma parte considerável da sociedade inclusive de setores políticos em Israel ganha o apoio de setores estrangeiros da OTAN por exemplo que não querem isso aí querem que esse confronto acabe porque a OTAN não tem nada a ver se vai ter palestino ali ou não ela não tem nenhum problema com isso isso é uma questão do sionismo então esse episódio em Gaza ele é ele é prejudicial para os acordos de Abraão que seria aquela tentativa de criar um braço islâmico um braço um braço da OTAN no mundo islâmico a partir de relações de países islâmicos com Israel explorando essa coisa de chiitas e sunitas criando uma frente contra o Irã só que o massacre em Gaza torna muito impopular fazer esse tipo de coisa letras vermelhas eu circulei a faixa de Gaza em vermelho o Lapid sabe que se Netanyahu fizer isso perde a base a maioria e o governo se desfaz aí a oposição ganha espaço então ele planta também a semente da discórdia abandona o Ben Guivira só que se o Netanyahu abandonar o Ben Guivira ele desmorona se o Netanyahu pudesse formar a maioria sem o Ben Guivira com certeza ele formaria ele só botou essa cachorrada louca para dentro da coalizão porque ele não tinha como formar a maioria sem essa galera aí e desde o início eu falo o Netanyahu não ia conseguir segurar esses caras o Netanyahu achou que conseguiria ir conduzindo ir articulando mas não tinha letras azuis o Lapid quer o apoio de setores da OTAN que visam o avanço dos acordos de Abraão não é que o Lapid seja pró-palestino pelo amor de Deus a questão do Lapid é vamos pensar estrategicamente aqui e eu estou pensando nisso e ganha apoio claro os setores da OTAN todos querem isso ninguém a gente pode colocar aí a OTAN como defensora de todo tipo de barbaridade mas a questão dos palestinos não é o foco da OTAN isso é uma questão de Israel é uma questão do sionismo que tem um projeto expansionista colonialista se isso puder ser feito sem trazer problemas a OTAN não tem problema com isso não podem patrolar os palestinos aí desde que isso não gera uma crise regional que atrapalhe os nossos planos agora a questão é que atrapalhou os planos letras azuis o Lapid ele aproveita a onda de países apoiando a criação de um estado palestino mas ele quer fazê-lo garantindo um governo palestino tutelado que é a proposta dos Estados Unidos é uma autoridade palestina reformulada poxa eu fico pensando o que seria uma autoridade palestina ainda mais anêmica eu fico imaginando que tipo de governo os caras querem ali porque a autoridade palestina já é pra lá de branda tanto que perde popularidade um camarada comentou mas o Hamas não tem mais apelo popular do que a autoridade palestina assim muito mais e quanto mais Israel ataca os palestinos e quanto mais a violência cresce mais esse papo da autoridade palestina de vamos dialogar com Israel ele a maior parte dos palestinos para não dizer a franca maioria para não dizer quase todos não querem mais saber do Mahmoud Abbas não querem mais saber só que existe uma tendência de o Hamas tornar-se intragável até porque respondeu com a faca nos dentes e a coisa respingar para um apoio para o Mahmoud Abbas e para a autoridade palestina o que acontece muito na história grupos que tem uma postura mais radical e centrada numa mudança real eles espremem tanto o regime geral a fazer concessões que ele é obrigado a optar por aquilo que não toparia anteriormente que é um grupo mais brando mas que ainda faz a discussão avançar a história está carregada disso não fossem os grupos populares na Índia no contexto do Gandhi e os caras o Gandhi nunca teria aquele espaço ali e vários grupos populares de movimentos socialistas que nem queriam saber do Gandhi agora os caras olharam a gente pode apoiar esse movimento uma coisa mais Gandhi conversando ou a gente pode lidar com o pessoal que está tacando fogo na pichorra lá aí o pessoal olhou para o Gandhi com mais carinho entendeu aí dá para manter ainda o controle agora com aquela galera lá não vai dar aí os caras deram os anéis para não perder os dedos nesse processo de independência da Índia eu não estou comparando isso mas a situação ali com o Hamas e a autoridade palestina pode ser o cara vai olhar para o Hamas e vai dizer esses caras não vão parar nunca está difícil já vou trazer informações aqui que está difícil vencer o Hamas na guerra de guerrilha mas tem a autoridade palestina que pode amainar a situação Israel está se desgastando enormemente o que a gente faz letras vermelhas Israel vive enorme desgaste militar de imagem e uma tremenda perda de apoio internacional o que eu falei para vocês a administração Biden martela abertamente a estratégia militar de Israel em Gaza porque assim os Estados Unidos eles não queriam não é que não queriam acreditar mas publicamente eles dizem que não queriam acreditar que realmente o Netanyahu acreditava que ele ia vencer o Hamas porque na verdade nem o Netanyahu acredita nisso ele quer manter essa guerra indefinidamente porque ele não quer nem pensar no que vai acontecer quando acabar tudo isso aí só que não vai dar para manter para sempre o Netanyahu está na expectativa de vamos levar isso até quando der e vamos ver se o panorama muda só que está piorando o panorama um desfile de altos funcionários aumentou as suas críticas a Israel sinalizando profunda frustração com a campanha anti-Hamas do país os caras estão vendo que por aí não vai dar não é que eles estão apoiando os palestinos é porque não vai dar por ali está dando crise no projeto letras verdes a inteligência dos Estados Unidos aponta que Israel matou apenas cerca de 30% dos combatentes apenas eu digo porque né disseram que iam eliminar que ia ser um passeio no parque 30% dos combatentes do Hamas o que Israel está matando muito mesmo é mulher criança e idoso aí Israel está matando mesmo agora o Hamas combatentes não está matando muito não ou seja tem lenha para queimar no Hamas a pergunta é na opinião internacional Israel tem muita lenha para queimar porque já tem uma crise política do tamanho do universo e detalhe o portal político é um portal pró-OTAN o governo dos Estados Unidos é o governo dos Estados Unidos a inteligência dos Estados Unidos é a inteligência dos Estados Unidos que está apontando esses números não sou eu e nenhum canal palestino só para deixar muito claro isso aí é número palestino aí como tem gente que gosta de botar bandeira dos Estados Unidos de Israel da Ucrânia do Reino Unido de toda porcaria que existe no mundo é bom trazer esses números deles próprios então é a inteligência dos Estados Unidos então é verdade então é verdade se for os Estados Unidos que disse é verdade letras azuis os Estados Unidos apontam que o Hamas mantém intacto também a inteligência dos Estados Unidos mantém intacto 65% dos seus túneis e que conseguiu recrutar milhares de novos combatentes que é o que o Charles Brown lá né o Charles Brown que é o novo chefe do estado maior nos Estados Unidos ele disse meses atrás ele falou o massacre vai gerar ódio e aumenta a capacidade de recrutamento isso não vai acabar nunca e aí um encontro da América América do Sul com o tema Oriente Médio porque o Gustavo Petro presidente da Colômbia ordena a abertura de embaixada em território palestino então ele já está dando um passo a mais ele quer abrir uma tendência e o Petro sempre foi muito vocal contra o que Israel está fazendo lá eu tenho lá muitas críticas ao Petro sempre olho ele um olhar desconfiado mas também fazer política na Colômbia ali em movimento popular não deve ser nada fácil dado histórico da Colômbia e sobretudo a contribuição que Israel deu pra isso porque Israel foi essencial no massacre político que aconteceu na Colômbia ao campo popular então muito do ódio que o o Petro revela quanto a essa pauta sionista e com razão de massacrar ele também traz por viver na própria pele como um cara do campo popular na Colômbia que tudo o que Israel fez ali Israel treinou executou e praticou um verdadeiro extermínio do campo popular durante vários anos a serviço de setores colombianos a serviço de seus próprios interesses então o que Israel faz na Colômbia faz com que em especial o campo popular colombiano tenha ainda mais nojo do sionismo basta vocês pesquisarem todas as relações entre o campo neoliberal na Colômbia e Israel na perseguição a vários setores de oposição isso é um um verdadeiro morticínio que se praticou milhares de pessoas foram mortas letras vermelhas a Colômbia abrirá uma embaixada na Cisjordânia em Ramallah e lógico está dialogando com a autoridade palestina que é o campo digamos assim palatável para setores transnacionais aí letras verdes Israel atuou pesadamente no que a Colômbia chama de genocídio político a Colômbia usa essa expressão do campo popular tanto é que várias figuras que praticaram esses massacres e isso aí cortou vários governos e vem até governos mais recentes chegou até o governo Evandu que toda essa estrutura de montagem de grupos paramilitares que matam e que se envolvem com narcotráfico então tem todo um esquema ali montado tudo isso foi Israel que ajudou a engendrar na Colômbia e muitos desses caras estão sendo julgados agora por quê? porque o o sistema ele vai eliminando peças que já foram úteis para tentar sair um pouco mais limpo desse processo a história da política da Colômbia é muito violenta e Israel tem uma participação muito grande nisso é por isso que o Petro ele quando ele ele tem uma conduta mais dura com Israel é preciso observar a coisa por esse prisma também pode ser que isso tudo lá vá se verificar no final uma manobra ali que nem os palestinos governem muito isso se torna algo ruim mas o Petro quando ele ele não coloca só algo dele é algo do campo popular colombiano que foi massacrado com a ajuda de Israel e por Israel também aí vamos para o continente africano porque o país da África República Democrática do Congo tenho falado bastante aqui vários eventos recentes denuncia uma empresa dos Estados Unidos que é a Apple matéria da Reuters mídia corporativa né isso aí é mídia da China mídia da Rússia não é Reuters advogados da República Democrática do Congo afirmam ter novas evidências sobre a cadeia de fornecimento de minerais da Apple tá aí a República Democrática do Congo pintada de amarelo qual é o problema letras vermelhas a empresa estaria comprando minerais explorados por grupos rebeldes no país que é tá falando das minas de cobalto ou seja ela compra minerais de grupos rebeldes e alimenta terrorismo e guerrilhas armadas dentro de um Estado soberano aí qual é o problema dela comprar o mercado livre mercado ela compra onde que ela quiser só que assim tá comprando de grupos criminosos aí pode e o pessoal gosta de encher a boca é eu sou contra o crime organizado eu sou a favor da lei quando o cara começa muito eu sou a favor da lei né assim ó família nação pai Deus eu já fico olhando assim pensando meu Deus que que esse cara tem no passado dele ou no presente que ele quer esconder porque não pode isso aí né na verdade estão alimentando um regime um grupo que ataca a soberania de um país isso é isso é legal isso é crime né a república a Apple não se manifestou pelo menos até o momento em que eu peguei essa matéria a república democrática do Congo acusa a Ruanda de apoiar o grupo M23 e né Ruanda seria uma intermediária de interesses maiores aí muitas coisas começam a fazer mais sentido então por que Ruanda se intrometeria nisso primeiro que tem interesse econômico poderia ter o interesse só de Ruanda nisso mas parece pelo que está essa investigação está trazendo que existe gente mais graúda no meio disso tudo aí o cara vai se sentir humanitário lá né eu estou fazendo aqui toda uma política com o meu com o meu aparelho fruto de e essas minas de cobalto muitas delas com trabalho infantil e esses grupos aqui eles matam uma porrada de gente aí de maneira indiscriminada o Congo comprou drones chineses inclusive falei sobre isso recentemente com vocês para combater esses grupos aí né tem outras forças de países vizinhos aí que estão no Congo também para ajudar no combate esses grupos rebeldes até porque muitos países vivem isso vivem esse problema aí de ter os seus recursos e ter rebeldes ali pagos por outras forças transnacionais para não deixar o país ter acesso a isso letras azuis os minerais passariam por Ruanda Uganda e Burundi onde teriam seu passado escuso apagado e virariam um produto que chegaria até a empresa limpinho e ético para ser comprado ambiental e inclusivo recente tentativa de golpe só acrescentar que falamos aqui a respeito de uma recente tentativa de golpe na República Democrática do Congo e com participação de 13 Yankees ali no meio 13 estadunidenses coincidência já que estamos falando de falcatruas em países do sul global promovido por interesses transnacionais também matéria da Reuters um programa destinado a ajudar as nações em desenvolvimento é porque quando a coisa é difícil de tu esconder aí tem que contar mas ela não fica muito não ganha muito destaque na mídia televisiva eu não vi nada disso aqui aqui no Brasil a mídia televisiva ela vai chegar talvez daqui a 30 anos essa notícia cheia um programa destinado a ajudar as nações em desenvolvimento a combater as alterações climáticas está a canalizar bilhões de dólares para os países ricos mas é lógico boa parte dessas parcerias contra as mudanças climáticas pela preservação da natureza pela inclusão de indígenas todos esses projetos transnacionais envolvem muita falcatrua sempre que envolve países da bolha da OTAN olhando para a natureza e se preocupando com recursos dos outros tem falcatrua tem que olhar com cuidado essa coisa de crédito de carbono tem uma porrada de coisa aí que é só para enredar os países num sistema de dívida eterna escravidão por dívidas até contra o meio ambiente não eu sou contra a forma como esses setores usam a pauta ambiental para piorar ainda mais a situação porque esses setores que fazem isso são os que mais destroem a natureza historicamente então tem muita gente ingênua que está caindo nesse papo de agenda da governança social e ambiental agenda ESG S&G e está cantando aí está serandando no sol com um monte de bandido é disso que eu estou falando aqui desde sempre eu não sou um ativista anti natureza nunca fui inclusive pessoalmente eu sou um cara super ético em termos de natureza só que é preciso enxergar as falcatruas que estão no meio disso e tudo tem toda uma maquinaria ativos naturais transformar a natureza em uma empresa de capital aberto na bolsa de nova york porque se ela for valorizada e grupos comprarem ações ela será preservada porque ela custa caro não ela será propriedade dos grandes magnatas todo esse papinho furado quando o cara começa tem que cortar não, não, não de quem é que está organizando isso aí eu quero ver os grupos por isso a transparência eu quero ver quem é que está organizando essa droga aí aí a gente começa a avançar na discussão caso contrário vai ficar todo mundo se ir andando no sol junto com as empresas que mais destroem todo mundo vai salvar o mundo e vai aparecer no final num clipe de final de ano de um canal de mídia corporativa qualquer daí vai ter lá uma mulher loira pessoa negra uma cadeirante todo mundo na floresta e no final das contas com um logotipo enorme de uma empresa destruidora não dá pra ser assim hoje todo mundo é inclusivo e ambiental vocês não perceberam na TV que todo mundo hoje é a favor da diversidade todo mundo hoje é a favor do meio ambiente não deu pra perceber isso aí vocês acham que isso aí é medo do apocalipse climático pelo amor de Deus não deixa de ser ingênuo letras vermelhas o discurso ambiental serviu para mascarar empréstimos com juros altos a nações desesperadas é assim que o dinheiro tá voltando em forma de lucro letras verdes o cenário de crise global tem ampliado a penura de países do sul global e cria um sistema de escravidão por dívidas aí assim para poder investir ali eu libero o dinheiro mas tu só vai fazer se for de maneira ambiental leia-se esse dinheiro só sai se tu gastar ele com empresas que estão dentro desse circuito aí de quem esse pequeníssimo grupo tem ações a agenda a agenda da governança social e ambiental esse S&D é só isso quando o cara vem que você vai falar sai fora não vem com essa conversinha para cima de mim e aí chegamos ao momento final do vídeo que é o momento de passar o chapéu pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam podem e querem apoiar o canal sempre digo que apenas as propagandas e anúncios que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal se eu fosse depender apenas da receita das propagandas ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige o que garante efetivamente esse trabalho é o apoio dado por alguns de vocês apoio financeiro apoio pelo qual sou extremamente grato pela confiança no trabalho três formas de apoio estão aí as três coloco as três para que vocês optem por uma delas aquela que for mais prática para vocês não estão em ordem de importância todas as três são bem-vindas seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser e o conteúdo fica aberto para todo mundo o que mantém o canal mesmo é ajuda solidária primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma apoia-se tem o endereço o link o site do apoia-se que é uma plataforma de apoio financeiro é uma plataforma de apoio virtual segunda forma de apoio é pelo Pix a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que usa o número do celular o número do CPF o número do CNPJ como chave Pix eu uso o e-mail se vocês digitarem lá na chave Pix pixverdadeconcreta arroba gmail.com vai aparecer o meu nome que é Thiago e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem pixverdadeconcreta arroba gmail.com está tudo na descrição do vídeo quem quiser copiar ou clicar ali terceira forma de apoio é pelo botão seja membro ajuda direto pelo YouTube o botão fica aqui embaixo do vídeo tem várias faixas de valor vocês escolhem ali com que valor querem apoiar repito as três formas são bem-vindas e repito também agradeço as que apoiam pela confiança no trabalho vou parando por aqui e tchau pra vocês e tchau